Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de agosto daquele ano, assim, assim, malemá de 2020. Continuamos com o nosso projeto poético, Só a Poesia Nos Salvará, que foi a maneira que encontrei para combater esse possível tédio da reclusão causada pela peste do Covid-19. Para mim, que sou uma pessoa considerada de risco. Por isso que a nossa nau da literatura portuguesa, hoje, sai das terras de Franca, do interior, lá no norte do estado de São Paulo, e vai para a capital gaúcha, Porto Alegre, onde nasceu Carlos Nejar, no dia 11 de janeiro de 1939. Carlos Nejar tem hoje 81 anos, ele é poeta, ficcionista, tradutor e crítico literário. Ele é da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Ele é graduado em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ele é considerado um dos mais importantes poetas da sua geração e que é conhecido como poeta do Pampa brasileiro. Eu vou ler, de Carlos Nejar, dois poemas. O primeiro se chama Mora Juídica. Demorou o processo no armário do século. Nenhum juiz sentenciava esta causa de perda civis. Aos poucos, o fogo do feito extinguiu-se, os interesses mudaram os fechos às trancas da porta. Mudaram de casa e de horta. Uma ninhada de codornizes se alojou no processo entre boninas e raízes. Na justiça, só a flor do tempo vinga. Não há migrações de pássaros, apesar de serem terras arrendadas ao céu, ao sol, à chuva. E o homem obtém do litígio a derrubada de árvores. Nunca a derrubada do mal, sua guerra púnica. Este poema foi publicado no livro O Polso do Calabouço, em 1977. O segundo poema se chama Canga. Jesual do Monte Não és homem, és um burro carregado de ossos. As palavras, os insetos, volteiam-te à garupa. Até a carne é hostil sob a carcaça e o presságio dos seres te internece. Não te movem as fendas, nem as urzes, nem o jogo de vozes, o repouso das tardes e as vigas que desceram ao rio no teu lombo. O mundo te apertou com sua chincha e tudo em ti transpõe o desespero, desapegando patas e raízes. É esta a condição de não ser homem, dormir placidamente, sem remorsos no curral dos mortos. É esta a condição de não ser homem, ruminar o assombro junto ao feno, receber o milagre sem transtorno, seguindo sempre onde manda o dono. É esta a condição de não ser homem, lenhado casco por chicote lesto, zurrar apenas mastigando o freio. É esta a condição de não ser homem. Publicado no livro Kanga, em 1971, só a poesia nos salvará, e só alegria nos livra do tédio de tanto tempo preso em casa. Até amanhã. E vamos sorrindo e acreditando num dia melhor que esse. Até amanhã.